Agora uma notícia que vai levar esse mercado a outro patamar. A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou testes para entrega de produtos com drones. Quem vai dar detalhes pra gente é o Luiz Faramonteiro, direto de Brasília. Faram, boa noite. Esses testes vão durar quanto tempo, hein? Olá, boa noite a todos. Essa autorização ocorre, Sérgio, em caráter experimental e vai acontecer durante um ano. Foi a primeira certificação para uma operação como essa no país emitida pela ANAC. Os testes vão ser realizados com uma tecnologia que permite um voo sem que o operador do drone tenha contato visual com o aparelho. Essas operações deverão obedecer a uma série de normas previstas na regulação de voos da Agência de Aviação Civil. A empresa contemplada de Franca, no interior de São Paulo, é a primeira da América Latina a desenvolver e operar sistemas não tripulados para o transporte aéreo. E informa que o projeto tem como principal objetivo melhorar a acessibilidade a quem precisa de medicamento. Cris Sérgio.